Vê se não brilha, eu brilho, Seu oceano a perdoa Hoje o morro se agrada, Me espere no portão Coração desarmado, O amor de sua idade Quando que me arrependi, Falta você perdoar Não aguenta-se a saudade, E se a dor vai me matar Eu passei o que voa, Querendo voltar pro milho Na escuridão da noite, Bem longe no meu caminho Eu já tô com o leia frio, Nos braços de outra pessoa Vê se não brilha comigo, Se você ama a perdoa Caralho e pau, Vê se não brilha comigo, Se você ama a perdoa Eu já tô com o leia frio, Se você ama a perdoa Eu já tô com o leia frio, Se você ama a perdoa Eu já tô com o leia frio, Se você ama a perdoa Amém.